A Exibicionista Saúda todos os gêneros atravessados e marginalizados Através de milênios de cultura A música brasileira é mais que o cinema É um tesouro universal Perdi meus pais um acidente de avião aos 14 anos Mas eu decidi seguir a vida E ser feliz A Exibicionista Cena 28, take 4 A Exposiva Sônia Silk A Fera Oxigenada Jarda Amiga do Barão Soube logo quando cheguei Que minha mãe seria a única mulher do meu pai Saí à toa nessa madrugada Sem saber porquê A noite daqui é tão linda e faz Me perder Penso num belo horizonte Em poder te ver Sei que eu não tenho mais nada A perder Se eu não tenho mais nada a perder No meu peito Eu tenho você Nessa estrada eu quero estar Alemão Amiga do Barão Obrigado.